Olá, gente, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta em Europa Aniversários 4, aqui jogando com o Navarra, campanha que tá sendo bem divertido aqui jogar com vocês, então bora pro Jogatina que eu quero comentar algumas coisas. Pessoal, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer, deixar aqui like, se inscrever no canal, ativar o seu nível, ficar por dentro de todo o conteúdo, não se esqueça também, uau, Moskví tá sendo detonado, eu não tinha reparado nisso aqui, quem tá te arrebentando, Moskví? Polônia? Polônia? Uou, super Polônia, tá bom, interessante isso aqui, Polônia e quem? Polônia e Lituânia, e é Suécia, Suécia também tá nessa, empreitada, eu sei se tá contra a Moskví, isso explica, só a Suécia já tem 25k de rede menos, tá vendo? Aí tem mais Polônia e Lituânia, aí não tem o que fazer na Moskví, é só aceitar que dói menos. Galera, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, se você tem interesse em se tornar um programador profissional, tá? Cara, visita meu site lá, no meu site eu disponibilizei um curso de programação, que te leva do zero até se tornar um programador profissional. Nesse momento as matrículas estão fechadas, mas lá no site você vai conseguir se inscrever na lista de espera, e assim que eu abrir as matrículas de novo, eu vou conseguir te avisar, você vai saber aí de primeira mão que as matrículas estão abertas, tá bom? Então dá uma olhadinha nisso, a ideia é realmente pegar alguém que não sabe nada, até se tornar alguém que seja profissional no assunto, e que o mercado vai querer muito contratar, porque você vai ter várias coisas que vão te diferenciar, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou cientista, eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor na Universidade Federal, e eu tenho vários projetos aí já feitos, de, enfim, softwares e tudo mais. E além disso também, cara, eu tenho o meu canal de programação lá, onde eu posto conteúdos semanais, basicamente, tem muita coisa legal, dá uma visitada lá pelo site, você consegue ter acesso, vou deixar todos os links aqui na descrição também, tá certo? Então, convites feitos, exclamers feitos, vamos começar a brincadeira. É o seguinte, pessoal, deixa eu pegar esses caras aqui, trazer eles pra cá, e aqui, pessoal, eu quero, ups, foi aberrada, eu quero vir aqui, quero criar um cara desse, e eu quero também, eu quero também ativar esse bagulho X aqui, vamos ativar esse bagulho X, bagulho X ativo, e eu quero também criar aqui uma recomponha, é isso. O que que eu estou fazendo aqui, galera? Estou me preparando pra uma guerra, que guerra? Ah, eu também ativei meu modzinho aqui, gráfico, tá, galera? Por isso que o gráfico tá desse jeito aqui, eu gosto muito desse, desse mod gráfico aqui, eu gosto bastante, mas... Eu pretendo declarar guerra em Nápoles, só que existe problemas em declarar guerra com Nápoles, mesmo que eu fosse capaz de trazer a França junto, tá? Que eu não acho que esse é o caso, porque, mesmo que eu der Prepare for War aqui, eu só ganho 30 pontos nessa preparação de guerra, se eu não me engano, é 30 mesmo, tá? Eu não tenho exatamente certeza, foi muito tempo que eu não jogo, né, então, eu não tenho exatamente certeza, mas eu só ganharia 30 pontos, e pra França vir, ela precisa ali de mais 50 pontos, mais 47, 48 pontos, mais ou menos, Pra ela conseguir declarar guerra aqui junto comigo, certo? Não é o caso que vai acontecer, tá bom? Não é o caso, porque eu não vou conseguir trazer ela. E mesmo que ela venha, eu tenho um problema que eu não ganho as batalhas navais, galera. Nápoles tem uma força naval gigantesca, Florenza tem força naval, e, salvo engano, o outro cara é Luca, ele também tem força naval, tá vendo? Ou seja, essas ilhas, essas coisas aqui, eu simplesmente não tenho acesso. E o War Goal que eu teria, seria pra essa ilha aqui, ó. E, obviamente, eu não tenho acesso àquela ilha. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trazer esses caras pra cá, e eu pretendo sim declarar essa guerra ainda, tá? Eu pretendo sim declarar essa guerra ainda, só que a guerra que eu vou declarar, vai ser uma guerra de humiliate, tudo bem? Por quê? Primeiro motivo, eu quero resetar o meu tratado de paz aqui com Castela. Repara que o meu tratado de paz com Castela agora é 8 anos. Então, se eu conseguir vencer Castela rapidinho, tirar ele da guerra rapidinho, sem pedir nada, eu reseto pra 4 anos. E isso é muito melhor do que os 20 e todos os anos ali que ele já tá pedindo, tá certo? A segunda coisa é que eu vou conseguir aumentar muito meu Power Projection, inclusive, conseguir fazer essa missão aqui da Era da Descoberta, pra começar a ganhar mais esplendor e começar a gastar pontos nessas tranqueiras aqui, tá certo, galera? Então, assim, faz muito sentido. Tem uma outra parada que eu precisava fazer, que é começar a anexar esse vassalo. Deixa eu ver quanto tempo que a gente anexaria. É um bom tempo. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Eu não quero fazer ainda, tá? Vou fazer esse cara pra cá. Vocês dois podem ir. Deixa eu ver. Ah, inclusive, é de fato vocês dois. Aqui são soldados... Não, falta... Tem esses mercenários aqui também. Podem ir. Esse cara que eu dou o consolido aqui, né? Deve estar perdendo dinheiro? Não. Incrível que pareça que eu ainda estou fazendo dinheiro. Eu preciso do meu canhão, galera. Por quê? A ideia é quebrar esse castelo aqui o mais rápido possível e tirar esses caras o mais rápido possível. Autonomia em Leon, pode ser. Tipo, tanto faz ganhar autonomia em Leon ou não. Eventualmente eu vou liberar um vassalo ali, então tá tranquilo. Poderia liberar agora, inclusive. Por que não liberar agora, na real? Acho que eu não tenho motivos para não liberar Leon agora. Libera aí, pô. Zona. Libera Leon, hein? Um carinha a mais para o povo encher o saco. Um vassadozinho a mais ali para a gente brincar. Yep. Não tem por que eu não liberar Leon. Inclusive, Leon, antes de mais nada, me dá a Diver to Aid aqui. Vamos trabalhar dessa forma. Aragão também, eu poderia dar sim, por como, né? Por que não? Daria 25 do 4, certo? Quanto faz. Come on, guys. Eu preciso desse canhão. Come on, come on, come on. Antes que esses caras fiquem muito fortes. Que a gente não conseguiu lidar. Ok. Que isso? Monde opinião. Monde opinião. Quais os velhos? Castelo. Mais. Opinião. Dá prestígio. Uma parada que eu preciso fazer, galera, antes que eu esqueça, tá? Porque eu já tinha esquecido de novo. Eu preciso desativar isso aqui. Yep. Vamos desativar isso aqui. Porque eu pretendo colocar outro privilégio aqui no lugar. Eu quero outro. Eis a questão. Deixa eu achar aqui, galera. Só um segundo. Ah, galera. Na real, é porque eu preciso... Influência vai aumentar em 10%. É isso. Eu preciso desse general aqui de 90 de Arm Tradition. Era isso que eu queria. E isso, por exemplo, habilitou isso aqui. Ganhar o general de Arm Tradition. Eu vou perder 10 de lealdade com a nobreza. Eu tanko esses 10 de lealdade. Beleza. Ganhei isso aqui. Posso fazer de 10 em 10 anos. Vamos ver como é que eu vejo o general. General bem merda, pra falar a verdade. Sim, é o famoso não valeu. Mas tá bom. Vamos botar ele aqui. Feito isso... Tem coisas que eu quero ativar aqui também. Vamos ativar isso aqui rapidinho. Eu quero vender o U e quero vender o U pra cá. Isso aqui, principalmente, galera, pra gente ganhar mercantilismo. E ganhando cada vez mais mercantilismo. Esse stack de mercantilismo aqui vale muito a pena. Nos burgueses eu acho que não tinha nada que a gente queria fazer certo. É, eu realmente acho que não tinha nada exatamente do que a gente queria fazer. Papel, talvez. É, realmente não tinha mais nada. Era isso mesmo. Acabei esquecendo de olhar aqui as tranqueiras. De resto, tá tudo beleza. Meu canhão já foi feito? Já foi feito, aparentemente. Vou tirar você e você. Beleza. Canhãozinho feito. Hora de... Agora sim, declarar a guerra, né? Quantos soldados você tem aqui? 20k. Ok. Quantos de manpower? 7k. Tá tranquilo. Vamos declarar essa guerra aqui, galera. Humiliate rival. Todos esses caras aqui vão vir. É, de fato, a França não viria. Mas tudo bem. Eu prefiro declarar essa guerra aqui sozinho, tá? Vamos declarar essa guerra aqui rapidinho. Ah, deixa eu só fazer uma parada, galera. Você dá a Tati do 7 Army e você dá a Tati do 7 Army. E assim esses caras andam juntos. E você vem... Real. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu espalhar esses soldados aqui. Eu não sei se é uma boa ideia na real. Mas é só pra fazer Carpet Siege em Castela. Talvez seja uma boa ideia. Só pra ter um pouquinho de siege feito. Ele já foi lá pra cima, que é maravilhoso. Eu prefiro que ele esteja lá em cima. Vamos gastar esses pontos aqui. Pegar isso aqui. E a ideia é justamente essa, né? Quebrar aquilo ali o mais rápido possível. Essas tígias aqui seriam maravilhosas que fossem feitas o mais rápido possível. Isso já foi feito. Legal. Isso eu consigo ir lá em Madrid. Rapidão. Isso aqui também já foi feito. Legal, legal. Tô espalhando um exército assim, até pra deixar esses caras igual... Oh, crap! Tentei pausar o jogo e não consegui, galera. Vou perder um soldado aqui à toa. Tudo bem. Já tá vindo aqui. Escorte e corre gritando. Vou ver se os caras já chegaram em mim. Ainda não. Bem, foram pra baixo, ok? Vou ver pra cá. Vou ir fazendo SIG nele aqui enquanto isso. Porque assim que a capital cair, esse cara já se entrega. Ele é tão maravilhoso que eu tivesse o meu cara de 3 de SIG ainda. Tão maravilhoso. Eu rolei o general muito pensando em pegar um cara de SIG, galera. Mas não andeu. Tudo bem. Consegue? Consegue? Enquanto isso, meu cara tá ali suicidando. Cara, deixa eu fazer um bagulho aqui, porque senão eles vão ficar suicidando. Leon deu a Tati aqui também. Melhor. Eles vão ficar suicidando ali. Tá vendo? Suicidou de novo. Você vai me fazer 10 cortes aqui, né? Quase certeza. O que a gente tá fazendo? Carpet SIG ali. Nápoles aparentemente chegou. É uma porcaria. Fiquei. 8K aqui de Nápoles. De... É, de Nápoles mesmo. Eu deveria... Guerrear contra esses 8K, pra ser muito sincero. Mas eu estou mais concentrado aqui em tirar a castela da brincadeira. Inclusive, se cair agora seria maravilhoso. Caiu. Beleza. Então, isso aqui já provavelmente é o suficiente pra tirar a castela da brincadeira. Tá vendo? Talvez eu não consiga pegar grana. Mas eu consigo, por exemplo, pegar o War Reparations. E isso aqui me interessa. E um pouquinho de grana. Mais um? Não. Tá bom. 73 do Cato e essas tranqueiras aqui. War Reparations, pra mim, já tá ótimo. Mas o principal, galera, é isso aqui. Quer ver? Meu tratado de Páscoa... Ah, foi até 89 de novo. Porcaria. Se eu resetar tudo, vai até 87. E daí, de fato, valeu a pena. Com War Reparations e grana, vai até 80 e tantos. Vamos até 88. Com War Reparations. Deixa a grana pra lá. Talvez. Eu pego a grana também, galera. Um dia não é de 89. Ainda... Porque ia até junho, né? Então, ainda tem um ganho aqui. É só por causa do 73 do Cato. Tá bom. Ok. Manda aí. Tá ótimo. O fato de a gente tirar ele daqui da guerra, já me agrada bastante. Agora, deixa eu reunir todo mundo ali. Porque nós vamos ter que ir por terra pra brigar com esses caras. Vocês, na real, vêm pra cá. Vamos ver a movimentação desse Napolênio aqui. Provavelmente tá vindo por essa região. Tá ok. Esse cara aqui ficou exilado. Que é bem ruim pra ele. Isso aqui, na real, é bom. Ok. Vamos lá. Você, você e você fecha. Esses caras se juntam. Você tá com a Tati. E tá ótimo, né? Beleza. Obrigado com esses caras. Isso aqui é... Rios. Mas assim... A desvantagem numérica é bem grande. Ele já correu gritando, inclusive. Vamos lá começar a atirar esses caras da guerra. Ele vai ficar preso aqui, em teoria? Em teoria, vai, né? Ok. Ela tá correndo igual barata tonta. Você tá indo pra cá. Não é o melhor lugar do universo pra gente guerrear. Ali já é. Aqui tá meio zoado. Eu vou dar abertura aqui de novo. Mas tô tentando isolar aqui o exército deles. Eu precisava que esses caras fossem mais rápidos. Pra dar a Tati a outra friend company. E andei junto. Ok. Quem chega primeiro? Você chega no dia 9. Eu chego no dia 12, 13. Não vale a pena. A gente tem que forçar essa batalha aqui. Porque eu tenho que aproveitar a vantagem numérica. Que na verdade não existe. Eu estou tomando dano de plank. E aí? Ele rolou um 8, velho. Tá zoando. Que delícia. Por que não? Um monte de separatistas, etc. Por que não? Girona e uma lorca. Girona e uma lorca. Ah, ok. Esses caras vão ter que lidar com separatistas. Legal. Gosto da ideia deles lidando com meus problemas ali. Ganhamos. Não era exatamente a batalha que eu gostaria. Mas tá bom. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vou dar shift com o solidente. Agora, deixa eu trazer esses caras pra cá. Eles estão com alguns exércitos aí espalhados, né? Inclusive, esse cara tá dando coisa ali embaixo. Vamos lá lidar com isso. Depois a gente ataca eles lá embaixo, né? Só que eu preciso pegar a capital desses caras o mais errado possível. Senão eu tô ferrado. Vou ter que ficar lidando com essa situação aqui. É bem ruim. Vamos lá. Eu quero que você dê a Tati a Free Company. Fica o solidente. Você não dá a Tati a ninguém. Você dá a... Não. Eu também. E você já tá com a Tati na Free Company, ok? Então, esse cara aqui eu vou desativar isso. E na Free Company eu vou ativar isso. Agora sim. Agora sim. Esse cara aqui é o cara que tá com o canhão? Não. Ela tá real. Cadê o canhão? Deixa eu cuidar disso aqui rapidinho. Obviamente, resolve subir todos os... As coisas possíveis quando não dá, né? Quando não deveria. Eu vou brigar com esses caras aqui agora. Será que você tem que ter a VCR aqui, velho? Bota a réu. Correu mais do que tudo. Tá. Então, Shift Consolidation você. E vocês... Venham... Agora sim. Vou pegar isso aqui. Não tem por que não pegar exatamente. Então, vamos pegar. Eu posso começar a converter outro lugar. Vou começar também. Por que não? Esteja sendo feito ali. Ele vai ficar mexendo os patová ali. Deixa eu fazer essas cílias aqui. E vamos lá pegar a capital deles, que é o que realmente importa, né? Seria maravilhoso tirar a Fiorenze primeiro, mas acho que não dá antes de tirar a Luca. Realmente, acho que não dá. Ok. Vamos pegar esses caras. Pega um pra cá. Deixa eu ver se eu consigo ir pra Fiorenze. Na real, consigo. Ok. Vamos tirar a Fiorenze primeiro, porque eles têm muito mais exércitos, né? Então, faz muito mais sentido tentar tirar eles primeiro. Ok. Fazendo zoeira ali de novo. Eles fazerem essa zoeira aí. Não tem o que fazer. O importante é a gente tirar esses caras aqui da guerra rapidão. Dá um bridge walls aqui. Isso é importante, enquanto eles estão perdendo tempo ali embaixo. Vocês viram, eu já deveria estar brigando aqui com eles há muito mais tempo. A gente já tá com menos 33. Olha, tá real. Vai, que zoeira. Ele vai gerar um bom water's out. Talvez eu tenha que deixar a Lucca na guerra e vir pra capital de Nápoles rapidão. Ou vou ter problemas. Aparentemente, Veneza declarou guerra também. Legal. Vamos ver como é que tá essa zoeira aqui. Já tá bem grande. A vantagem de se ter vassalo nessa região, né? É que isso não estaria me girando o water's out agora como está, tá vendo? O water's out é bem decente aqui, diga-se de passagem. Vamos pegar essa capital aqui rapidão. Pegando a capital, a gente vai pra Nápoles. Nápoles tem dois fortes aqui que atrapalham demais. Meu Deus, velho. Eu acho que esse cara tá vindo pra cá agora. E o fato de ele vir pra cá me faz ter que ativar isso aqui. Exato. Talvez eu tenha que voltar lá pra cuidar dos soldados. Talvez não. Com certeza eu vou precisar voltar. Esse cara aqui, obviamente, tá com todas as porcentagens do universo, né? E não cai. Tipo, a gente corte assim. Ah, vamos voltar. Vamos voltar porque eu vou ter problemas. War reparations e grana, talvez. Poderia fazer pillage também. Se ela vai ficar incomodada. Esse pillage aqui, ele me dá um, um, um. Tá bom, ok. Eu aceito. Tchau. Tchau. Vamos lá, rapidinho. Realmente tem que voltar, tirar esses caras da guerra e daí brigar com eles de novo. A gente não tem o que fazer. Tomara que não caia. E que raios de motivo vocês não estão ouvindo, velho? Por que esses caras não estão consolidados? Fala sério. Tô jogando que sei, né? Você chega lá no dia 16. Você chega no dia 9. Então espera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora sim, né? 16 de novembro. 16 de novembro, ok. Let's go. Essa posição aqui é muito vantajosa pra minha guerra, tá? Muito, muito, muito vantajosa. Prato deles. Quase sofrido stack wipe. Provavelmente estão vindo pra cá, alguma coisa assim. Ah, deixa eu pegar esse exército. Beleza. Vou desfazer esses, esses sigos aqui rapidinho. Eu acho que eu corri pro lado certo pra pegar eles. Sinceramente acho. Dei de prestígio ou perder 100 Ducatos e ganhar 100 Ducatos? Velho, eu prefiro fazer isso porque eu não posso... Perdendo relação com esse cara agora. Essa aqui não é uma boa batalha. Acho que eu consigo pegar esse cara ali. Ip. Legal, então vamos pegar. Vou desfazer essas sigas aqui rapidinho. Ok. Ele tá correndo pra cá, quase certeza. Vamos atrás. Não. Na real ele tá correndo pra cá. Desesperado esse foi. Deixa eu fechar isso aqui, isso aqui. Chief Consolidate. 13, 12. Isso não é bom. 14, 13. 13 agora melhorou. O cara ainda não tomou o stack wipe, velho. De alguma forma ele ainda não tomou o stack wipe. É um problema porque eu preciso ir lá fazer sigo nele em algum momento. Mas eu tenho uma ideia. O que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso encerrar esse episódio aqui, galera. E no próximo episódio a gente vai terminar essa guerra. Mas eu acho que vai dar certo a gente ganhar deles. Tá certo? Mais que pra vocês terem vocês comigo. Um abraço no ar aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.